sai curtindo com Vitor Oliveira, recebe de volta pelo meio em controle da Baiano faz o giro Cleminha, busca a sombra do Josa, tenta recomeçar a equipe do Náutico Thiago tentava uma jogada de bigal por ali e agora aconteceu a falta cabeceia pra trás, Diego estava atento tirou pela zaga do Náutico que fica com a posse de bola Léo Baiano recupera pro Paissandu deixa a ponta umas partes come, passou pedindo e recebeu, devolveu lançamento ao a gente era pra Wallace Pernambucano tenta recuperar o Paissandu com o Léo Baiano reclama de falta, arbitragem para e marca falta em cima dele impossível, devolveu pintou o cruzamento do Vinícius Leite a zaga afastou a sobra do Josa as vezes tem aquele montinho aqui aquela irregularidade mas é claro que sempre dá margem pra reclamação o torcedor sempre vai pedir também, claro, vai fazendo a parte dele o que é que tá fora da área é o do Josa depois a gente vem com mais calma olha o Léo Baiano fez o corte a perna esquerda não é a boa tentou de longe Jefferson foi mais esperto tomou a frente, ficou com a bola pelo Náutico e foi levando do jeito que deu foi tentando armar o contra-ataque acabou bobeando na hora que deveria passar não passou trabalhando coloca passes não toma parte recebe de volta ele em cima de uma marcação em cima dele também é o Matheus Carvalho precisou recuar tudo com o botão recebe de volta depois aperta em cima dele na marcação ainda o Léo Baiano fez o corte ameaçou o cruzamento isso que acontece na grande área do Náutico passou do Ereda sobra do Vinicius Leite ele é perigoso tentou o pai os outros jogos que acontecem ao mesmo tempo você vai ficar sabendo também com a gente o que a gente vai informando você tenta recuperar a posse de bola o pai Sandu Igor Silva começou como titular logo que chegou o Remo não tinha tanto destaque mas ganhou a confiança do Max Fernandes e faz 1x0 aqui no Recal o Baiano recuou com o Micael chega o Leão Dedeco cruzamento desvio de cabeça a sobra de quem é está valendo tudo isso é do Remo o Famílias conserta tudo deixa na esquerda com o Ranael vem o Nascendu toca a frente direção ao Igor Silva reclama de falta a metragem manda seguir o lance o Baiano tem a bola dominada o Baiano chegava de carrinho por ali melhor gol perna esquerda jogou lá no segundo palco Vinícius de soco saiu pode pintar ponto ataque Wesley gol pela frente não teve falta segundo arbitragem Wesley tenta recuperar está valendo tudo isso aí e quem é que vai ficar com a bola é o Litor acertado que até o momento vai dando o Remo 1 a 0 gol de Wesley com 8 minutos de jogo Léo Baiano tenta tocar a frente e pra que fibra o Daniel versão por ali na verdade o Neto para do escanteio lança a bola no primeiro pau desvio pra trás a sobra é do Léo Baiano colocou no segundo palco tenta chegar no Paissandu a cabeçada passa de todo mundo são pra tapar o buraco que o Dedeko deixa então foi por lá que o Nicolás subiu pra fazer a construção da jogada ofensiva do Paissandu Léo Baiano recupera do Paissandu tenta descer no contra-ataque vem o papão chute de longe pra fora troca passos do campo de defesa Lígolas tenta apertar pra cima no arcão saiu chutando meio esquisito recupera a posse de bola o Paissandu toma as partes ameaçou chutar de longe tchau